Quinta parte do último rolê Paramos no barzinho ali, mano, cê é louco, é muita gente, mano São Caetano Fluxo Da hora E nosso rolê tá ligado, né, tio? Quatro e um só o cano, berra demais A branquinha que mais faz barulho, os caras ficam loucos, as minas ficam loucas Todo mundo olha o bagulho Vamos divulgar aí, família Vamos divulgar nosso rolêzinho Nossa família tá crescendo, cê vê, tio? Comer uns brother, da hora, mano Vai Rico, rico Já pensou se fosse uma reta aqui, caralho, hein? Já sei da hora, hein? Vai na frente, tio É nóis Nossa, o pião é assim, só no corte Só Berra demais, tio Caralho, pudei que podia ter outro moto filmador aqui pra filmar o berro da minha moto Tô filmando a do Andrezinho É, o bagulho é o berro, hein, tio? Nossa senhora Ah, gente, que felicidade total Obrigado, meu Deus Obrigado, meu papai que tá lá em casa Sei lá Sei lá Nós tá indo junto Meu papai tá lá, trampando pra mim Praianzinho tá lá também Saudade dele já pra casa Já causamos pra caralho, velho Vem da garupa Vem da garupa É, tiozão Mas não, 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 não tô com o tempo aí Não consigo enxergar ninguém Bagulho é zica demais, moleques Tomara que tenha bateria ainda Oh, peraí, tio Era o Marcelão Caralho, tio, não sei nem onde eu tô, moleque Caralho, tio, não sei nem onde eu tô, moleque O ketchup Dá uma volta, dá uma volta Bora, tio, não entendendo nada aqui Vambora Minha motinho tá um tesão, hein Fazer a revisão hoje Damos 33km Um rolezinho Para o cruzorqueiro Meliante, tio Gente, vai ter a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 Volta, ida Para todo mundo assistir que vale a pena Rolezinho para quem não conhece aqui São Caetano do Sul Bagulho é nervoso Só bagulho top, mano Para vocês verem as menininhas também Curacado, hein Ai, confesso que tô cansadinho Trânsito, né, mano Urbano Voltar Voltar Tá olhando nós em boca mesmo, tio Tá olhando nós em boca mesmo, tio Vamos embora, tio Ai, tio Bora Bora Eu não sei, daí Os caras é mó tarado, tio Nós temos que ir embora, irmão Sobrando lugar, hein, tio Eita, o tamanho da gordura O tamanho da gordura Eita, porra Meu pneu explode Caralho Olha, olha Agora a gordura ali precisa ir frio A bola A bola A bola A bola A bola Eeeeeeeeh! Olha a sua bonita moço tio! O cara é mó tarado, mó putão, cê é louco! Valeu irmão! Olha o Rico! Bons brother né mano? Conheceu nada? Vambora, vambora! Que é o seguinte né tio? Você tem que trampar irmão! Vixi, essa pânico! Vambora, 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 vambora! Hehehehe! Bagulho é monstro tio! O mais legal de tudo é compartilhar com vocês! Eita porra! Respeito né tio? Fechar a viseira, o tempo mantendo o respeito! Ai 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 ai! Nave! Os caras só dando ideia nas minas tio, os caras taradão se liga, dinamis vira pira né tio Esse cara é mal tarado tio Já desliga, já desliga Ó, pra comer aquela gordura tem que ter 3 bolas Pra comer a gordura tem que ter 3 bolas É pânico maledra Vem que tem Vem da garupa Ó Aqui ó, aqui ó, com o papai Vira pira, será que ta filmando? Tá tio, ta filmando o bagulho Pô, quantos giga é essa porra? 16 giga 16, porra É um taradinho aqui, esse é um taradinho Leste, leste, leste Opa, deve ser olhinho hein Aquele bagulho ali no chão, acho que é óleo hein tio É óleo né? É óleo É Você pegou óleo, nós pegou óleo, vai devagar Nossa É óleo O chão pânico ta encharcado hein Vai na mão, vai na mão Vai na mão Faz a chuva devagar Devagar É isso aí tio É isso aí tio E aí Nós ta indo pra casa? Nada É óleo É óleo É óleo Ah, que sensação gostosa, gente! Aqui, graças a Deus, não tá tão esburacado, né, tio? Ah, molezinho nervoso, sadio, galera unida, é isso que a nossa família precisa. Vou botar pra cá. A que mais berra é a nossa! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamo lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Adar, adar, adar. Os adares daqui é todos 50 por hora, tio! Mano, nunca andei aqui! Aí ué, vamos lá, mata a banca Ah, vai medendo a casa do caralho Ó lá, ó lá, ó as meninharinhas lá dentro, ó Ah, que delícia Vamo aí família, vamo acompanhando a gente aí O vídeo vai ficar meio longo, certo mano? As pernas do Inco, tá ficando doendo Os caras da hora demais, irmão Cheio de radar, mano Radar, radar, radar Radar, radar, radarzinho Não esquece do óleo, tio, que nós pegou Comando é nóis, caralho Vocês todos vão realizar o sonho de vocês Vocês todos vão realizar o sonho Vindo assim, tadinho Vocês todos vão conseguir É nóis no rolete, é nóis comandando tudo no bagulho É nóis no rolete, é nóis comandando tudo no bagulho Eu acelero o cabreiro aqui, velho Quê? Eu fico com medo de radar, eu solto a mão Eu também, mano Olha que eu vou acelerar com medo, velho Aqui agora, vai ter esse cara, esse radar Então vamo devagar, tio Cuidado que nós tá com óleo Não esquece da curva Você deu uma aceleradinha, não esquece, pelo amor de Deus, tio Então vamo embora, tio Vamo embora, vamo embora Vamo embora Tô indo pra casa, tô indo pra casa Só a nave, vocês vão comigo na minha garupa, vai ficar chato Mas o rolet compensa, o bagulho é da hora Olha o retão no bagulho Olha que bagulho bonito, tio Radarzinho tem vários, mano Dá a hora aqui, ia até dar uma puxadinha, mas tem muito radar, gente O intuito do nosso canal é fazer barulho, amizades Mano, vai peleliar o flitão Vai descer ali, né Ah, tá Entendi Moleque, valeu pelo rolê, hein Prazer em conhecer todos vocês, tio Parece na minha casa, lá Vem na pira, tio Mano, meu ombro tá doendo, tio Aqui, ó Nossa, truta Descosta, irmão, tá foda Ah, mas compensa Tô nu Pelado Não entendi Não Depois nós, ó É aqui, não Acho que sim que eu tenho que a moto é barulhenta demais É nada, irmão Tamo junto Moleque, é da hora, tio Vamos voltar pra casa Ah, é até um escarapira Tamo voltando pra casa Fazer o segundo vídeo da volta